Nesse vídeo eu quero te trazer 10 motivos para comprar o Poco M5s, então vamos conhecê-los. O primeiro motivo é o tipo de tela que nós temos aqui presente, não é necessariamente ao tamanho da tela, porque aqui nós temos uma atleta de 6.43 polegadas, é um tamanho legal, mas é muito comum já no mercado termos esse tamanho de tela presente. Só que o tipo de tela AMOLED, que é a tela que temos aqui, é um diferencial para o Poco M5s. Com esse tipo de tela você vai ter brilho e contraste superiores a muitos outros modelos nessa faixa de preço. O segundo motivo é a velocidade de carregamento. A bateria também é muito comum de nós termos presente no mercado, que é uma bateria de 5.000 mAh. Isso é muito legal, nós temos o celular. Também com esse tamanho de bateria, mas eu não vou acrescentar como motivo, mas sim o seu carregamento, porque aqui nós temos o carregamento de 33 watts de potência e dentro da própria caixa já vem um carregador com essa potência disponível. O terceiro motivo é as suas câmeras, que temos um conjunto de câmera aqui muito legal, dando destaque para a sua câmera principal de 64 megapixels. Só que além dela, nós temos uma câmera grande angular de 8 megapixels, temos a presença da câmera macro de 2 megapixels e o seu sensor de desfoque de 2 megapixels também presente. Já na câmera frontal, para tirar aquela foto de selfie, nós temos 13 megapixels presente. Se você está achando já isso bom, saiba que ainda tem coisa melhor, porque nós conseguimos gravar aqui em até 4K na câmera traseira e até Full HD na câmera frontal. O quarto motivo é a estrutura do aparelho, de não pegar muita marca de dedo. Sim, existe a possibilidade de pegar um pouquinho, mas é bem perceptível. Esse formato de estrutura fornece um celular com uma traseira fosca, que pega muita pouca marca de dedo e também reflexo. O quinto motivo é que nós temos um som estéreo aqui presente. Pois é, temos a CD na parte de cima, temos a CD de som também na parte de baixo, para você ter assim uma melhor experiência em vídeo, jogo ou até para ouvir aquela música no seu dia a dia. O sexto motivo é que nós temos aqui presente o NFC para você utilizar essa funcionalidade para pagamento. Se você até não sabe como é que funciona, dá uma olhadinha que facilita bastante o seu dia a dia. O sétimo motivo é que nós temos também aqui infravermelho, algo que é muito comum em muitos modelos da Xiaomi, você não vai perder essa presença aqui dentro também. O oitavo motivo é o seu preço, que não tem como deixar de dizer. Poxa, você consegue um baita celular que no momento em que eu gravo esse vídeo, está na faixa de R$ 1.500,00 comprando aqui no Brasil. Vale a pena você ficar de olho num celular como esse nessa faixa de preço. O nono motivo é o seu processador, porque aqui nós temos o Helio G95. Não é o melhor processador do mundo, é claro, mas ele vai fazer um trabalho interessante para você assim, conseguir utilizar os aplicativos do dia a dia, dá para você arriscar. Aquela jogatina, já fiz aqui teste de jogos com ele, eu vou deixar até links aí na descrição para você dar uma olhada como é que ele ficou em jogo. Eu imagino que nessa faixa de preço é um processador bem interessante para você ficar de olho. E o décimo motivo é que na caixa nós já temos aqui uma capa presente. Então, olha só, você já consegue colocar a capa aqui, não precisa nem gastar dinheiro com isso e aproveitar o seu celular. E não é somente isso, nós temos também película já presente no aparelho também. Outra coisa para você não precisar gastar dinheiro. E é esses os motivos que eu te diria que valem a pena comprar o Poco M5S. O que você achou? Acha que vale a pena ou não? Deixa para mim nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, o CompraFest. Vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.